Eu vou fazer uma digressão, vou botar a gente lá em 1998, rapidinho, quando aconteceu a privatização do sistema Telebrás, e que o Brasil foi separado em partes, era o plano geral de outorgas, e se dividiu as áreas do país para a telefônica, que ia prestar serviço aqui no estado de São Paulo, a Oi, mais norte, nordeste, uma parte do centro-oeste, Brasil Telecom para baixo. Depois, em 2008, alterou-se o plano geral de outorgas, para que a Oi pudesse incorporar a Brasil Telecom, e o plano do governo na época era criar a Supertele, uma empresa de telecomunicações nacional, que pudesse inclusive atuar na América Latina. Então, a Oi se tornou grandona, mas em compensação, assumiu dívidas da Brasil Telecom, obrigações de universalizar e fazer investimentos no Brasil inteiro, inclusive em muitos locais onde não tinha concentração de consumidores com renda, e isso levou a Oi a uma situação difícil. E tudo isso levantou a Lebre, porque em 2014 a Oi tinha 64 bilhões de dívidas e entrou em processo de recuperação social, e a gente então começou a ver, aliás, desde 2008, eu nessa época fazia parte do conselho consultivo da Anatel, representando os consumidores, a gente começou a prestar atenção nos bens, que risco que a concessão estaria correndo, dada a dimensão da Oi que presta serviço em 95% do território nacional, com infraestrutura, dutos, redes, que passam por esses dutos, e redes, é importante a gente destacar, que não são redes, só redes, para que dão suporte à telefonia fixa, são redes também que dão suporte ao acesso à internet. No caso do Oi, a gente, para além das redes, antenas, etc., a gente está falando de mais de 10 mil imóveis. E aí a gente começou a procurar, quando a gente constatou que, por incrível que pareça, os contratos de concessão decorrentes da privatização do sistema Telebrás, lá em 1998, foram assinados, sem que se anexassem aos contratos, a lista dos bens, o inventário desses bens. E aí a gente foi ver o que estava acontecendo e tomamos uma outra surpresa, porque a gente constatou, eu tive acesso a uma auditoria que a Anatel fez em 2007, por determinação do Tribunal de Contas da União, porque o TCU chegou para a Anatel e falou o seguinte, Anatel, estamos aí com nove anos de privatização, você está fazendo o controle dos bens reversíveis? A Anatel falou assim, não, não, mas você não fez um regulamento, porque a Lei Geral de Telecomunicações diz que ao final da concessão, que não poderá ser prorrogada para além de dezembro de 2025, a posse desses bens, volta para a União, porque a União é titular desse serviço e precisa ter meios de prestar os serviços, a posse desses bens, volta para a União. Cadê o controle desses bens, Anatel? Ah, não, não tenho, não fiz a resolução, a Anatel foi fazer uma resolução de controle de bens reversíveis só em 2007 e nunca, ela foi completamente observada e cumprida pela própria Anatel, justamente pela dificuldade de que, como essa auditoria que a própria Anatel fez em 2007, não havia o inventário dos bens reversíveis e não havia o controle do que foi alienado pelas concessionárias durante esse período. Bom, nessa altura do campeonato, a proteste, a Associação de Consumidores, da qual eu fazia parte e advogava, entramos com uma ação civil pública para obrigar a Anatel e a União a anexar os inventários aos contratos de concessão. Ganhamos essa ação, ganhamos, transitou em julgado, ganhamos em primeira e segunda instância, ganhamos tudo, só que a Anatel não cumpre. A Anatel não cumpre por diversas razões, eu não vou entrar no mérito de outra natureza de ilegalidades, mas eu vou ler para vocês aqui, que eu deixei separado, só um trechinho de um acórdão do Tribunal de Contas da União, que qualquer pessoa, se fizer uma busca na internet, consegue ter acesso, é o 2142 de 2019, onde o TCU falou o seguinte, após 20 anos de negligência da Anatel no cumprimento de suas obrigações legais, contratuais e regulamentares, já não é factível obter as informações sobre a totalidade das operações de desvinculações, desvinculação é o seguinte, o bem está vinculado lá à lista de bens reversíveis e aí desvincula, porque defasou aquele bem, porque perdeu, quebrou, enfim, desvinculações, onerações ou substituição realizadas desde 1998, com bens vinculados ao serviço de telefonia fixa, único meio seguro de obstar, e isso é importante, indenizações indevidas e dissipação de bens reversíveis. O máximo que ainda se pode aspirar é a mitigação da perspectiva de dano. então, isso não sou eu que estou dizendo, isso quem está dizendo é o Tribunal de Contas da União em 2019. Deixa eu te interromper um pouquinho, Flávio, porque até para a gente, como Glauco estava falando, é difícil entender o contexto geral do que está ocorrendo. pelo que eu entendi do que você falou, e isso é importante ficar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, foi feita a privatização, a concessão dos serviços telefônicos em 1998. 2008. Sim. Essa concessão não significava transferir um patrimônio, significava que um conjunto de empresas que você falou, algumas continuam atuando até hoje, poderiam utilizar a infraestrutura de telecomunicações que pertencia à Telebras, ou seja, pertencia à sociedade brasileira, sendo obrigadas essas empresas a devolver esses bens e se extinguindo a concessão em 30 anos ou 25 anos. Como que é isso? A primeira fase do contrato de concessão foi de 1998 a 2005. E em 2005, caso as empresas tivessem cumprido as metas de universalização, porque como a concessão ocorre no regime público, a União, por intermédio de decretos e das regulamentações da Anatel, pode definir planos de investimento, são os planos gerais de meta de universalização. Então, a lei previu o seguinte, chegando em 2005, se as metas tivessem sido cumpridas e a Anatel atestasse o cumprimento dessas metas, o contrato poderia ser prorrogado até dezembro de 2025 sem possibilidade de nova prorrogação. ou seja, estamos à beira disso. Isso ajuda a entender a pressa com que parece que estão agindo. Significa que em 2025, todo esse serviço, a titularidade, a concessão e todos os bens associados a esse serviço vão voltar para a União, porque eles ganharam por um certo período, o período se esgotou, o período se esgotou e isso volta para o titular que é a sociedade brasileira. É isso? Exatamente. É o que está expresso no artigo 101 e 102 da Lei Geral de Telecomunicações. Encerrado o contrato de concessão, a posse dos bens reversíveis volta automaticamente para a União. Isso, em teoria, abre uma discussão política importantíssima, porque a sociedade brasileira, dentro de um pouquinho mais do que um ano, vai ter que decidir o que vai fazer com esse imenso patrimônio. É isso? Isso também. Mas aconteceu uma coisa, Antônio, importante no meio desse tempo. Por conta dessa pressa que você identificou e de as empresas obviamente não quererem se desfazer de todo esse acervo de bens, lá para 2018, 17, 18, a Anatel começou a ventilar um projeto de lei para alterar a Lei Geral de Telecomunicações, prevendo o seguinte, veja bem, que as empresas concessionárias poderiam optar por fazer a migração, como o Glauco falou no começo do programa, da concessão para regime de autorização, que é em regime privado, e que os bens reversíveis poderiam ser entregues para as empresas privadas, ou seja, um aprofundamento das condições da privatização que foram definidas pela lei geral lá em 1997, o que também é uma grande ilegalidade, porque você não pode, pela Constituição Federal, pela lei dos contratos públicos, fazer uma licitação desta amplitude com esse valor e mudar as regras com o jogo andando. muito menos um ato administrativo passar por cima de uma lei, que foi a lei geral das telecomunicações, não é isso? Exatamente, mas, apesar de a gente, a gente, digo, na época era campanha Banda Larga é um direito seu, IDEC, Intervozes, Nupef, enfim, diversas entidades, Instituto Bem-Estar Brasil, o que a gente fez? A gente se bateu contra essa alteração legal, inclusive, aconteceram coisas muito estranhas no Senado para aprovação desse projeto, graças à senadora na época Vanessa Graziottin, do PCdoB, ela botou, apontou a ilegalidade que aconteceu no Senado ao Supremo, essa questão foi parar no Supremo, suspendeu-se a aprovação desse decreto, desse projeto de lei, que era o PLC 79, e quando foi, obviamente, em 2019, depois que a gente passou por aquela eleição catastrófica de 2018, em que o Congresso se encheu de parlamentares reacionários, de direita, de ultradireita, ultraneoliberais, etc., aprovaram essa lei. Só que essa lei, então, alterou-se a lei geral, incluiu-se ao artigo, são os artigos 144 A, B, C, que estão na lei agora, ele falava o seguinte, ó, ok, vai poder fazer a migração, as empresas vão poder ficar com os bens reversíveis, só que a Anatel vai ter que fazer uma avaliação, apurar o valor dessas concessões, apurar do valor, esse valor será revertido, é a palavra que está na lei, será revertido em compromissos de investimentos, e ele fala em quê? Em redes de alta capacidade para acesso em banda larga, para atender políticas de inclusão digital. Então, diante do fato de que a gente tinha perdido a disputa da aprovação da lei, a nossa mira passou a ser a avaliação da Anatel. Essa lei foi aprovada em outubro de 2019, e quando foi em 2020, a Anatel editou a metodologia econômica que orientaria a avaliação que ela ia fazer para dar suporte a essas migrações de concessão para autorização. E nós constatamos que essa metodologia estava errada, especialmente no que diz respeito aos bens reversíveis. E nós não vemos uma ação civil pública, já como coalizão e TEC, todas essas intervozes no PEP, todo mundo, movemos a ação civil pública em 2020, e a ação ficou adormecida, e está aí. Depois eu conto o último capítulo palpitante, eu não quero desviar. Bom, e não deu outra, né, Antônio? Quando a gente começou a ver como é que a Anatel estava fazendo a avaliação e a quais valores ela estava chegando, a gente falou, não, está confirmado o que a gente verificou quando a gente viu o que que a Anatel está fazendo com essa avaliação, né? E aí, o que que a gente fez? A gente começou a olhar dentro de todas as decisões do TCU, né, a respeito disso, e a gente constatou esse acórdão que eu acabei de ler, o acórdão 3311 de 2015, onde o TCU diz o seguinte, olha, apesar das inconsistências todas, apesar da Anatel não ter cumprido as obrigações contratuais, regulamentares, etc., como está dito aqui nesse acórdão 2142, é, nós, com informações dadas pela Anatel, eu tenho um documento aqui, é um documento de 2015, que a Anatel teve que apresentar ao TCU, e a Anatel falou o seguinte, vou ler, essas hipóteses foram testadas a partir da análise comparativa das relações de bens reversíveis, encaminhadas, encaminhadas pelas empresas, né, então é assim, é a raposa cuidando do galinheiro, né, entre 2007 e 2014, pelas concessionárias da telefonia fixa, essa análise indicou que o custo de aquisição desde a apresentação da primeira relação de bens reversíveis, referente ao ano de 2005, apresentou crescimento e variou 99,5 bilhões, é a Anatel que está falando, tá, gente, para 121,6 bilhões em 2015, o que representa um aumento de 22 bilhões em 10 anos, conforme demonstrado pela tabela e gráfico abaixo que eu tenho o documento e a gente tem, e foi com base nas informações da Anatel que o TCU falou o seguinte, olha, a gente estima com as informações que tem, que não são as mais confiáveis, mas que esse patrimônio está em torno de 121 bilhões, e aí a gente esperava que os acordos fossem considerar essas estimativas de alguma maneira, ainda que se fizessem correções, se é de 2015, nós estamos em 2020, essa discussão começou em 2020, 2022, 2023, etc., a gente esperava, pode ter uma variação, só que os acordos que a Anatel aprovou agora, há dois meses atrás, um mês atrás, para a Oi é de 5,9 bi e para a Vivo, telefônica, de 4,5 bi. Então... Do 122 baixamos para 10. É. Então, assim, o que aconteceu nesses anos para que 121 bilhões e 667 milhões virassem 10,5 bilhões, 10,4 bilhões, né? Tem algumas, alguns aspectos aí, vários aspectos que ajudam a gente a explicar, nada republicanos, infelizmente. O último deles, para eu não entrar em todos, mas que explica muito, é o seguinte, em novembro de 2023, agora, agorainha, examinando o controle dos bens reversíveis, o Tribunal de Contas constatou o seguinte, que a Anatel, para 49,18% da totalidade dos bens reversíveis, tirando os imóveis, mais aí redes, antenas, dutos, enfim, tudo, né? A Anatel atribuiu o valor zero, falou que depreciou, zero, zero, depreciou. Aí, o TCU falou assim, olha, Anatel, vamos lá, poderia até você chegar a essa conclusão, mas, para isso, você deveria ter adotado, isso está nesse acordo, esse acordo é o 516 de 2023, uma busquinha, em qualquer buscador aí, você acha, você vai ver o que eu estou falando, você poderia chegar ao valor de zero, entretanto, para isso, você teria que adotar as medidas legais para fazer a avaliação, e você não adotou, então, ainda a auditoria do TCU ainda tira um sarro e fala assim, olha, por exemplo, no caso da Oi, para os carros Fiat aqui, não me lembro o ano, vocês dão o valor de zero, mas, quando a gente vai na tabela FIP, cada um desses carrinhos vale 25 mil, por exemplo, vocês disseram que o cobre, porque a rede, que ainda dá suporte à telefonia fixa, ainda a gente tem muita rede de cobre, que não vale nada, que vale zero, só que outro dia você fez uma negociação e você vendeu toneladas de cobre a 8.800 dólares a tonelada, então, como é que você explica isso? Então, olha, Anatel, vai fazer a lição de casa, vai lá fazer o negócio direitinho, fazer a avaliação, depois você volta aqui e vai me dizer que valor que esses bens têm de verdade. bom, isso novembro, e quando a gente fala assim, 49,19%, é bom a gente ter uma dimensão, a relação dos bens reversíveis tem mais de 2 milhões, 2 milhões e 100 mil bens reversíveis, então, 50% disso, imagina o que a Anatel deveria fazer, então, ela não fez, só que apesar disso, apesar dessas incertezas todas, a Anatel, junto com as empresas, foi dando continuidade nessa, nesse acordo aí, a ponto de um dos conselheiros da Anatel ter concluído na sessão onde se aprovaram esses acordos, dizendo o seguinte, olha, nós vamos fazer uma suspensão episódica da legislação de regência, e traduzindo para o português, claro, é assim, a gente não vai aplicar a lei, a gente vai tirar a lei de lado para fazer esse acordo, né, e vamos dar um desconto, ele usou essa palavra, um desconto, um desconto de uns milhões, assim, e aí a gente vai aprovar o acordo da Vivo em 4,5 bi e da Oi em 5,9 e aí o TCU e aí é um outro capítulo que depois a gente pode conversar, o TCU marcou o julgamento desse acordo agora para o dia 3 de julho, né, da Oi, a Vivo ainda não está na pauta e apesar de auditoria do TCU ter desaconselhado o acordo, porque demonstrou a lesão ao erário público enorme e o Ministério Público do TCU também apontou uma série de legalidades mostrando a procuradora fala da Expresso no parecer dela do risco de 101 bilhões que a estimativa do valor dos bens reversíveis da Oi possam ser apropriados pelas empresas que fazem parte do grupo econômico hoje da Oi que são VETAL que é controlada pelo BTG factual então a gente transferir esse patrimônio imenso para empresas privadas sendo que esse valor se ele fosse considerado de acordo com essa lei ruim que está valendo hoje em novos investimentos em vez de a gente ter investimentos no caso da Oi de 5,9 bilhões a gente ia ter investimentos em sei lá 80 50 60 não sei é necessário ter certeza disso entendeu e pior Antônio está escrito também no parecer do Ministério Público de que desses 5,9 bilhões não é tudo que vai ser investido em rede de acesso a banda larga uma parte vai ser a menor parte menos de um menos de um bilhão e meio que não faz nem cócega para demanda de infraestrutura que a gente tem no Brasil hoje para tapar o gap de desigualdade no acesso à internet e a outra parte a Vital vai poder investir em data center nos locais onde ela vai entender quer dizer então é assim quando a gente fala que esse acordo é um acordo lesa pátria a gente não está exagerando nem um pouquinho um pouquinho